Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dincal Instituto de Ensino e o tema a ser tratado hoje é a terceira lei de Newton. Até então vimos as forças de maneira bem simples, tratadas como sendo empurrões ou puxões. Porém, a força não é algo em si mesmo, ela surge da interação entre uma coisa e outra. Por exemplo, poderia um boxeador imprimir uma força de 220 N em uma folha de papel? A resposta é não, pois a folha de papel não possui inércia suficiente para uma interação de 220 N. Ou seja, a força é sempre uma interação entre uma coisa e outra. Se você empurra a lousa, a lousa também empurra você. Por exemplo, vejamos o caso desse carrinho. A roda do carrinho empurra a mesa e a mesa empurra a roda do carrinho. Quando o meu dedo puxa essa mola, a mola puxa o meu dedo. Quando esse imã atrai essa pecinha, essa pecinha também atrai o imã. Vejamos agora como é o comportamento dessas duas forças. Na montagem experimental, temos dois dinamômetros digitais acoplados a dois carrinhos em cima do trilho de ar. Vejamos o que ocorre com a interação entre as duas forças de um carrinho sobre o outro. Eu estou aplicando aqui uma força e estou fazendo a força variar. Reparem o gráfico. Reparem que a força aplicada em um dos carrinhos é idêntica à força aplicada no outro carrinho. Porém, elas possuem sentidos opostos. Vejamos o que acontece com esses dois dinamômetros. Eu vou unir os dois dinamômetros e vejamos as suas leituras. Reparem, enquanto esse dinamômetro sofre uma força de um Newton, o outro dinamômetro também sofre uma força de um Newton. Agora, quem é que exerce a força e quem é que recebe a ação da força? A resposta de Isaac Newton para isso foi que nenhuma força pode ser identificada como ação ou reação. Ele concluiu que ambos os objetos devem ser tratados igualmente. Tais observações conduziram Newton à sua terceira lei do movimento. A terceira lei de Newton estabelece Sempre que um objeto exerce uma força sobre um outro objeto, este exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Essa lei muitas vezes é conhecida como lei da ação e reação. Mas não importa qual das forças é a ação e qual das forças é a reação, o que importa é que uma não existe sem a outra. Uma pergunta interessante que surge com frequência é Se as forças de ação e reação são de igual valor e direções opostas, por que então elas não se anulam? Para respondermos essa pergunta, vejamos a interação entre esses dois carrinhos. Eu acoplei a cada um deles um imã. Vejamos o que acontece. Posicionamos os dois imãs de modo que haja a repulsão entre os dois carrinhos. A força que o carrinho A exerce sobre o carrinho B é igual a força que o carrinho B exerce sobre o carrinho A. Se as forças se anularem, o sistema não poderá entrar em movimento. Vejamos o que acontece. Pudemos observar que houve um movimento, pois cada força atuou em um corpo diferente. Concluindo pessoal, as forças só se anulam quando elas atuam sobre o mesmo corpo ou sobre um único sistema. E as forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Vejamos agora quando a interação ocorre entre corpos com massas muito diferentes. Vamos verificar agora a interação com o carrinho que tem muito mais massa do que o outro. Vejamos. Como vocês puderam observar, o carrinho da esquerda saiu com uma velocidade muito maior do que o carrinho da direita com maior massa. Porém, vale lembrar que a força entre eles foi exatamente idêntica em módulo, porém em sentidos opostos. O mesmo ocorre quando um atirador dispara sua arma ou quando um canhão dispara sua bala. Em ambos os casos, a bala tem uma massa muito menor do que o canhão e do que a arma. Vejamos. De acordo com a segunda lei de Newton, nós sabemos que a aceleração é diretamente proporcional à força, porém inversamente proporcional à massa. No caso da bala, que é disparada por um rifle, a massa da bala é muito menor que a massa do rifle. Ou seja, para uma mesma força, a massa da bala sendo pequena causa uma aceleração muito maior do que a aceleração de recuo do rifle. Bem pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a terceira lei de Newton e até o nosso próximo podcast. E aí